E a Justiça Federal decidiu impedir a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora de rodovias federais. A 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Ministério Público Federal para suspender o artigo 2º da Portaria 42-2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o artigo suspenso, a PRF poderia designar efetivo para integrar equipes em operação conjunta com outras forças, prestar apoio logístico, atuar na segurança das equipes e do material empregado, ingressar em locais alvos de mandado de busca e apreensão. Além de, mediante previsão em decisão judicial, lavrar termos circunstanciados de ocorrência e praticar outros atos relacionados ao objetivo da operação conjunta. O Ministério Público pediu a nulidade do artigo 2º para impedir a atuação da PRF em operações policiais em locais como as comunidades, localizadas dentro da cidade do Rio. O pedido veio depois de 3 operações policiais com a participação da PRF que resultaram na morte de 37 pessoas, uma na comunidade do Chapadão que deixou 6 mortos em março e duas na Vila Cruzeiro, uma em fevereiro com 8 mortos e outra em maio com 23 mortos. Por meio da assessoria de imprensa, a PRF informou que já está cumprindo a decisão, analisando a situação e adotando as providências necessárias.